Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo uma pessoa que faz parte de um projeto muito, muito especial que eu gostava de falar, não só porque estamos nesta quadra, mas também, sejamos sinceros, que eu acho que estamos todos muito mais atentos quando estamos nesta fase do Natal para a importância da recolha dos alimentos para quem precisa mais. Então tenho comigo a Ana Vara, responsável pelos voluntários do Banco Alimentar. Olá Ana. Olá, olá Mafalda. Muito obrigada pelo convite para o Banco Alimentar estar aqui convosco neste bocadinho de conversa. Olha, foi muito querido para mim fazer este convite e já gostava de ter tido esta conversa convosco há muito mais tempo e queria agradecer à Ana por estar aqui porque realmente acho que há muita curiosidade sobre o Banco Alimentar, sobre quem é que ajuda, como é que se pode ajudar e portanto eu gostava que as pessoas que nos ouvem também pudessem estar mais integradas nisso. Mas vamos começar pelo início, como é que começou o Banco Alimentar, qual é que é a história? Muito bem, muito obrigada. De facto é para nós também muito importante dar a conhecer o nosso trabalho e aquilo que vamos fazendo todos os dias para levar alimento à mesa de quem mais precisa. Na realidade a nossa história já antiga começou nos anos 60 no Arizona quando um senhor foi assim à sua janela e viu uma mulher atirar alimentos do lixo e percebeu que faria todo o sentido ligar a um amigo agricultor para saber se não teria alguns alimentos que estivessem a sobrar para poder fazer chegar a esta família. E de repente recebeu um caminhão cheio de batatas. Então com uma ideia tão simples, ele sentiu que era possível fazer chegar alimento à mesa lutando contra o desperdício de alimentos. A ideia veio para a Europa nos anos 80 e para Portugal nos anos 90 pela mão do senhor comandante Vaz Pinto que logo no início dos anos 90, em 91, fundou o primeiro Banco Alimentar em Lisboa. Hoje em dia somos 21, um bocadinho por todo o país. 21. É impressionante, eu não tinha ideia nenhuma, eu achava que estava muito mais centrada em Lisboa mas não, quando estive a investigar mesmo o Banco Alimentar percebi que era um imenso. Sim, pronto, fomos crescendo devagarinho. O primeiro Banco Alimentar surgiu então em Lisboa, mas foi logo seguido do Porto, Setúbal, Aveiro, enfim. Fomos crescendo, pouco a pouco, em cada uma das zonas do país, sempre com esta preocupação de lutando contra o desperdício, convidando a sociedade civil a participar, conseguíssemos fazer chegar alimento à mesa de quem mais precisa. Sentamos só em Donativos, o Banco é uma instituição de facto da sociedade civil para servir a sociedade civil e sobretudo no trabalho voluntário. E neste sentido, por acaso, era uma dúvida grande que eu tinha quando estive a ver como é que funcionava a dinâmica do Banco Alimentar. Cada um dos bancos alimentares do país ajuda comunidades diferentes, não é? Ou seja, a comunidade mais local ou instituições. Exatamente, exatamente. Cada Banco Alimentar recolhe e distribui apenas na sua zona de abrangência, porque acreditamos que cada pessoa deve ser acompanhada o mais profundamente possível no sentido da sua autonomização. Se o Banco Alimentar prestasse apoio diretamente às famílias, não garantíamos que cada pessoa recebia o apoio mais completo possível para que se pudesse organizar. Então, cada Banco Alimentar na sua zona estabelece parcerias com instituições locais que muito próximo de cada família procuram interromper o ciclo de pobreza. E por isso existem tantos pontos de Banco Alimentar, cada um deles dedicados a acompanhar as instituições e consequentemente as famílias daquela zona. Boa. E neste sentido, como é que nós podemos ajudar mais o Banco Alimentar? Através das campanhas que fazem de recolha? Sim. Como vos dizia, o Banco Alimentar é uma instituição da sociedade civil. Ou seja, é um convite que fazemos sempre a que cada um de nós dê o seu tempo para participar em alguma coisa que é maior, um projeto que faz chegar alimento à mesa de tantas pessoas. Então, é possível participar sendo voluntário nas campanhas, claro, nas campanhas de recolha de alimentos podem participar ou estando à porta de um supermercado a convidar quem vai às compras para partilhar aquilo que compra para a sua família como outra família em necessidade. Ou ser voluntário no nosso armazém e depois a separar os produtos doados e é assim uma logística incrível e é assim sempre maravilhoso entrar num armazém do Banco e perceber este milagre de tantos alimentos doados e tantas pessoas a ajudar. Podem também participar do Andalimentos, claro, quando vamos às compras ao sermos convidados a partilhar, aceitarmos este convite e partilharmos com quem mais precisa aquilo que compramos para a nossa própria família. Depois, para as nossas campanhas anuais e a campanha de dezembro é nos dias 1, 2 e 3, é sempre possível ser voluntário no dia-a-dia do Banco Alimentar. Como dizia, o Banco Assenta em trabalho voluntário, toda a nossa estrutura é sobretudo voluntária e vivemos apenas de donativos, por isso tudo o que cada pessoa puder dar é sempre muito bem-vindo. Temos voluntários no armazém a separar os cabazes e a preparar os cabazes que as instituições vão receber. Temos voluntários a contactar empresas à procura do desperdício para termos mais alimentos para doar. Temos voluntários a contactar outros voluntários para se organizarem e participarem nas campanhas. Temos voluntários que lançam dados no computador. Enfim, temos voluntários que visitam as instituições que apoiamos. Há assim uma diversidade enorme de funções. Ainda também terem entrega, não é? Exatamente. Essa logística toda. Exatamente, voluntários que estão a entregar os alimentos às instituições. Então, no fundo, há muito trabalho, muitas mãos que estão envolvidas neste momento, mas muitas são poucas porque há muita gente a passar carências alimentares muito severas e por isso o banco todos os dias procura desmultiplicar-se para fazer chegar alimento à mesa de mais famílias. Pois, porque vocês têm pedidos de famílias individuais que procurem a ajuda do banco também, apesar de não ser a forma como vocês trabalham? Sim, temos, porque no fundo o nome banco alimentar acaba por ser auspicioso e muitas pessoas quando não sabem aonde se podem dirigir para receber apoio alimentar acabam por contactar o banco, por pensar no banco alimentar para, no fundo, também porque não é exatamente ao lado e muitas vezes o pedir apoio está associado também a muito constrangimento e a pessoa de repente se vê numa situação que nunca imaginou, a ver-se numa situação que pensou sempre. Às vezes recebemos o mando a pedir apoio e a pessoa escreve no início, não sei se vou chegar ao fim, tenho coragem de enviar. Por isso pensamos em todos aqueles mandos que se calhar não foram enviados e, pronto, sendo o banco o próprio nome auspicioso recebemos muitos pedidos de apoio. Aquilo que fazemos é sempre encaminhar cada pessoa que nos pede ajuda para a instituição que faz mais sentido apoiá-la de acordo com a sua situação. Claro que há circunstâncias em que a pessoa nos pede para não ser próximo de casa porque a conhecem, porque se sente... E aí nós procuramos sempre encontrar uma solução o melhor possível para que cada um que chega até nós se sinta acolhido e sinta que o seu pedido é único e é tratado com dignidade, com respeito, com afeto. Sentimos também que algumas vezes as pessoas pedem apoio ao banco por ser tanto o suficiente para poderem falar de si e muitas vezes é muito difícil falarmos com os nossos pares quando a nossa situação se altera de uma forma tão drástica. Quando toda a nossa vida vivemos de uma forma organizada, podíamos não viver com muito, mas aquilo que recebíamos era suficiente para fazer face às nossas despesas correntes e esta situação se altera, às vezes não é fácil falar sobre isto aos nossos familiares, aos nossos amigos porque também temos aqui um papel social que muitas vezes é difícil e é curioso, muitas pessoas dizem eu estou a pedir apoio mas é só agora porque eu vou-me organizar e eu não vou precisar amanhã. E nós damos sempre com certeza que sim, é para isso que nós existimos, é para ajudar num momento difícil para que depois a pessoa não precise mais da nossa ajuda, é poder ser um amparo num momento difícil. Exato. E Ana, tem sentido que ao longo destes anos a ajuda tem sido mais ou menos necessária? Tem aumentado? É difícil responder a essa pergunta de uma forma linear porque o banco é muito um reflexo, dizendo-vos que o banco é uma instituição da sociedade civil e que serve a sociedade civil, é muito um reflexo das oscilações das necessidades da sociedade. Ou seja, se pensarmos num passado muito recente, na pandemia foi um boom, se fomos assim a um passado mais recente não querendo recuperar aqui muita história também para não maçar, mas se pensarmos num passado recente, na pandemia num fim de semana nós percebemos que de repente íamos receber muitos pedidos de apoio porque por um lado tínhamos instituições que apoiavamos com pessoas muito envelhecidas e que foram aconselhadas a se resguardar e que por isso a instituição de repente não conseguia continuar a sua vida normal a dar apoio a quem precisava. Por outro lado, em simultâneo e se calhar ainda mais expressivo, a quantidade de pessoas que num fim de semana viram os seus rendimentos completamente interrompidos, que vieram para casa com filhos, com o salário reduzido, às vezes sem salário e que percebemos que iriam ficar numa situação muito, muito, muito difícil. E quando falamos disto, falamos de profissões que se calhar não estávamos à espera, mas desde o circo, às pessoas que conduzem os estuques-tuques, às pessoas religadas ao espetáculo e nem sequer falamos só dos artistas, mas as pessoas que montam os palcos, que põem o som, às pessoas das festas populares. Enfim, a transversalidade das carências foi muito grande e muito assustadora porque foi de repente. Como é que nós respondemos? Criámos a rede de emergência alimentar, também numa semana, foi assim uma inspiração da doutora Isabel Jani, a nossa presidente, que achou que era muito importante, rapidamente, conseguimos ter noção de que instituições continuavam a funcionar ao longo do país, se havia mais pessoas que se queriam voluntariar para ajudar, para reforçarmos as instituições que as pessoas mais velhas tinham que resguardar. Isto foi um milagre porque, de repente, chegou gente, 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 cheia de vontade de ajudar a querer fazer alguma coisa, a não querer ficar na sua casa quando via que havia tanta gente a prestar de ajuda. E também para podermos angariar mais ajudas, para percebermos que não íamos conseguir fazer a campanha. Então, a rede de emergência alimentar, que até hoje persiste, porque, infelizmente, as circunstâncias não melhoraram, permitiu-nos responder a estas necessidades que percebemos que iam ser exponenciais. Depois, a situação acalmou com a pandemia, tivemos a inflação, não é? Pois é, sim. E hoje em dia, a subida da taxa de juros. Então, é difícil dizer se as coisas vão melhorando. Acho que vamos sentindo no banco que vem havendo sempre aqui um reflexo, os pedidos de apoio vão sendo sempre aqui um reflexo da situação económica e social do país. Porque, no fundo, no início do ano, quando percebemos esta mudança grande e a subida grande da inflação e dos produtos, recebemos, por exemplo, uma senhora que nos vai pedir apoio, que encaminhámos, uma senhora com 78 anos, que toda a vida tinha trabalhado, não tinha uma vida com muito dinheiro, mas confortável o suficiente, neste momento era licenciada, neste momento estava reformada. E diz que o que sobrava da reforma e com este aumento nos produtos, já não conseguia comprar os alimentos básicos que precisava para se alimentar. No paralelo, recebemos, por exemplo, hoje em dia percebemos que uma pessoa que tem um determinado valor para a casa, viu este valor ao ser aumentado e a maior parte das famílias não tem almofada financeira para conseguir suprir estas necessidades que vão surgindo. E por isso ficam numa situação mais difícil. Sim. Sim, é isso que eu estava a pensar. Este último ano houve tantos aumentos por todos os lados, não é? Que é muito difícil. Pessoas que estão numa situação mais ou menos confortável, mas que de repente se veem estes aumentos a acontecer, devem precisar de uma resposta. E essa vossa rede de resposta imediata também deve ter sido muito importante para ajudar todas estas pessoas. Porque também nos permitiu, criámos pela primeira vez um canal aberto de pedidos de apoio. Sempre recebemos pedidos de apoio alimentar no banco, como falámos, mas sentimos que precisávamos ter um mecanismo mais rápido para receber os pedidos de apoio e para encaminhá-los o mais rapidamente possível para as instituições que os pudessem apoiar. Então a rede de emergência alimentar permitia, e ainda permite hoje em dia, que a pessoa clique apenas em preciso de apoio e preenchendo os seus dados conseguíssemos perceber qual é a instituição que faz mais sentido e rapidamente a colocarmos em contato com a instituição. Pois, isso também é muito importante porque lá está também para uma pessoa que tenha mais que tenha alguma reserva a expor a sua situação também lhe permite que seja tudo um bocadinho mais anónimo, digamos assim. Sim, procuramos que sim. Procuramos que sim. Na mesma, deixando este espaço aberto para quem sente que precisa de conversar. E isso vamos sentindo muito, conforme lhe dizia, há muitas pessoas que não tendo, sentindo este constrangimento às vezes de pedir apoio ou de conversar sobre a situação com quem está perto, às vezes ajuda a ir até ao banco alimentar num sítio completamente diferente, sentar-se numa mesa e falar um bocadinho sobre a sua angústia com alguém que não conhecem e que vai-se ouvir e depois será encaminhado. Exato, até está cá para fora, não é? É, e eu acho também porque é mesmo difícil e vou-me apercebendo disto ao longo do tempo já, infelizmente, acolhi muitas pessoas que vieram pedir apoio e muitas vezes sentimos que é muito difícil dar este primeiro passo e às vezes encontrar alguém do outro lado que está disponível numa primeira face só para ouvir e acolher as angústias, saber que existe alguém do outro lado que vai poder ajudar ou que pelo menos está a fazer uma escuta ativa já leva-me a alguma dose de esperança em que e também arriscaria dizer um bocadinho não é bem o normalizar mas dizer que há outras pessoas nas mesmas circunstâncias às vezes a pessoa fica tão aflita na sua situação que perceber que infelizmente há outras famílias que atravessam dificuldades parecidas de alguma forma dá algum conforto e a pessoa percebe pronto, isto acontece a mais pessoas mais pessoas conseguem supurar eu vou conseguir não uma ponta de esperança Sim, quando se sente o isolamento de sentirem que só lhes acontece a elas também não ajuda nem se... Não ajuda porque nos deixa muitas vezes até sentir que que a nossa situação é única e que não sabemos como sair dela o que é que podemos fazer e às vezes dar este passo e as instituições com quem nos parceiras do Banco Alimentar são muito próximas e fazem este trabalho com muito rigor mas com muito calor humano com muita humanidade o que faz com que quem vem pedir apoio também se sinta tratado como único e este primeiro cabaço de alimentos que é entregue muitas vezes funciona mesmo com um alavancar de esperança de que tudo se vai resolver e que tudo vai a decorrer pelo melhor é verdade que as circunstâncias também são muito diferentes de famílias para famílias se falarmos agora numa pessoa que teve uma vida sempre organizada e está a atravessar um momento difícil muitas vezes é de facto mais fácil é mais desafiante quando são ciclos de pobreza que se vão perpetuando e aqui os desafios das instituições são muitas vezes quebrar estes ciclos de pobreza e ajudar as famílias a organizarem-se por forma a que efetivamente não se repita geração atrás de geração a necessidade de ajuda porque no fundo a ajuda alimentar é um reflexo de uma necessidade muito maior não é ajuda alimentar é no fundo a pessoa precisa de ajuda para se alimentar porque tem outras necessidades sociais que precisam de ser trabalhadas claro e que não está a conseguir a conseguir superá-las exatamente Ana e pensando na questão de como é que nós podemos de facto então ajudar o Banco Alimentar para as pessoas que não conseguem ter disponibilidade tempo ou pelas famílias etc não conseguem ter disponibilidade como voluntários que tipo de produtos é que vocês mais precisam e que faz mais sentido serem doados ou que sejam menos doados e que faça mais sentido reforçar a ideia de que são necessários então o Banco Alimentar como dizia luta contra o desperdício de alimentos o que significa que diariamente recebemos vamos à indústria agroalimentar aos supermercados cadeias de distribuição aos mercados abastezores isto um bocadinho por todo o país recolher alimentos que de outra forma e faz muito sentido hoje em dia ainda falar deste tema do desperdício alimentar uma vez que um terço dos alimentos que são produzidos no mundo inteiro ainda são desperdiçados e estes números impressionam-me sempre muito se o desperdício alimentar fosse um país era o sétimo mais rico do mundo ou seja ainda faz sentido hoje em dia falar do desperdício alimentar e por isso esta sensibilização que é feita para que o temos até nas nossas casas é muito importante mas nesta missão de luta contra o desperdício nós não recolhemos alimentos que são básicos e que todas as famílias precisam e por isso tipicamente nas nossas campanhas nós pedimos os alimentos que chamamos de não perecíveis o leite o arroz a massa o feijão os enlatados são produtos que o azeite o óleo que são muito transversais a todas as famílias e que nós não recolhemos pela via da luta contra o desperdício e por isso compensam os outros exatamente por isso nas nossas campanhas de recolha de alimentos que estão nos supermercados mas também é possível doar online através do alimentaestadeia.pt do site cada um de nós pode doar um cabaz um produto e aquilo que sente que fará sentido e que no fundo para o Banco Alimentar são bens muito importantes porque completam esta nossa missão de luta contra o desperdício com bens que são essenciais e que de outra forma não teríamos sim, exato e que é muito importante por acaso eu não tinha essa ideia de ser contra o desperdício tinha mais uma ideia de serem como nós vemos nas campanhas não é tão frequentemente mas é muito interessante que a agência combate ao desperdício também sim, na verdade as campanhas são a face visível do Banco e por isso quando pensamos em Banco Alimentar pensamos em campanhas de recolha de alimentos nos nossos voluntários com a t-shirt branca à porta do supermercado e essa parte é, como acabei de dizer é muitíssimo importante porque se refere a produtos que são básicos e que de outra forma nós não teríamos como obter por um lado depois são importantes para criar a awareness para alertar para envolver a comunidade para convidar cada pessoa a ser voluntária mas na realidade o nosso trabalho diário o que nós fazemos todos os dias é lutar contra o desperdício de alimentos só no Banco Alimentar de Lisboa para ter uma percepção nós entregamos todos os dias mais ou menos 40 toneladas de alimentos todos os dias 80% teriam como destino provável o desperdício então ainda existe hoje em dia muitos produtos que apesar de estarem em perfeitas condições de consumo não são comercializáveis seja porque têm algum problema com o rótulo seja porque ficaram nas cadeias de distribuição e não chegaram aos supermercados seja no próprio supermercado quando por exemplo imagino 4 iogurtes custam X se um deles estragar os outros 3 perdem valor comercial apesar de estarem em ótimas condições de consumo então há muitas razões que tornam os produtos não comercializáveis apesar de estarem ótimos para serem consumidos então estes 21 bancos alimentares todos os dias vão a muitas fontes diferentes buscar estes bens e todos juntos fazemos chegar alimento à mesa de quase 400 mil pessoas ou seja 4% da população portuguesa recebe no seu prato algum alimento que vem de um banco alimentar é incrível são muitos números e agora tem uma campanha muito interessante também associada aqui ao papel não é? é verdade é verdade esta campanha papel por alimentos nós procuramos jogar justamente com a palavra papel e pensar qual é que é o meu papel qual é que é o seu papel na sociedade o que é que eu posso fazer para que mais pessoas vivam um bocadinho melhor então o que nós fizemos foi associarmos aqui às nossas instituições parceiras e procuramos recolher o maior número de papel possível este papel é entregue a um operador de resíduos que nos entrega um valor e depois esse valor é convertido num alimento que naquele momento o banco mais precisa pode ser leite pode ser enfim já atum pode ser o produto que naquele momento nós recolhemos em menos quantidade nas campanhas e que achamos que é muito necessário e é mesmo muito fácil cada um de nós pode recolher o papel que tem procurar no nosso site papelporalimentos.pt qual é a instituição mais próxima de si que recebe este papel e pronto e depois a instituição faz chegar o papel ao banco alimentar sim é uma campanha incrível realmente é muito gira a ideia é muito simples sim no fundo e interpela-nos até no mais básico como eu escrevo aqui alguma coisa num post-it e já não quero e posso pôr este post-it num lixo qualquer para reciclar ou posso separar pôr de parte e acumular e depois recignifica leite para a mesa de uma família exato é uma ideia mesmo achei essa ideia espetacular por isso é que queria mesmo é muito simples é uma forma muito simples e tem sido muito giro a ver nas escolas nas bibliotecas enfim nas conservatórias porque há imensos sítios que pelas suas características produzem muito muito papel que até ali era reciclado sim mas que no fundo não tinha este significado maior e por exemplo nas escolas temos feito projetos muito giros com as escolas em que eles próprios fazem a divulgação vão buscar toda a gente à volta a dinamizar nos cabeleireiros e angariam muito 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 papel porque depois no fundo é também uma oportunidade de acharmos as sementes nos mais novos de perceberem que a nossa ação a nossa comunicação a forma como nós nos posicionamos muda o mundo e no fundo aquilo que o banco faz todos os dias é um convite a mudarmos o mundo não num ponto de vista utópico mas num ponto de vista concretação o que é que eu posso fazer o que é que eu posso fazer eu posso pôr este post-it num lixo normal ou separar ou posso quando lá as compras comprar só uma lata de atum a mais para uma família e isso vai sempre mudando o mundo devagarinho sim sim contribuem aqui para uma consciência social e ambiental ao mesmo tempo com estas campanhas anti-desperdício com a questão do papel portanto realmente são eu acho por isso é que também quis trazer o Banco Alimentar para o podcast porque acho que é uma instituição que tem um trabalho muito prático e de facto com muita muita consciência sim e num podcast de alimentação pensarmos que falarmos do desperdício na alimentação e no que isto implica depois de outros recursos que são desperdiçados associados à alimentação para produzir uma pera são necessários muitos litros de água que também são desperdiçados se aquela pera for deitada fora e por isso quando falamos em desperdício alimentar a expressão que se usa é from farm to fork ou seja desde o prado desde que é uma semente lançada à terra até às nossas casas há muito 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 onde procuramos ir lutando contra o desperdício e tornou-se de tal maneira importante que a nossa federação que é a entidade que agrega todos os bancos alimentares em atividade em Portugal por ocasião do dia que foi internacional contra as perdas e desperdício alimentar lançou no primeiro ano em que se celebrou este dia há três anos atrás um movimento unidos contra o desperdício em que se procurou agregar os principais parceiros na área alimentar e as principais entidades que lutam contra o desperdício para no fundo deixarmos consciencializando e sensibilizando para as perdas e o desperdício alimentar a campanha deste ano foi muito gira era com base numa caixa num taparware não é? pensar que de facto podemos sempre aproveitar e não desperdiçar sim exatamente Ana e só para fecharmos com que idade é que vocês aceitam voluntários a partir de que idade desde que nascem são todos bem-vindos temos voluntários temos voluntários muito, muito, muito pequeninos e muito, muito, muito mais velhos o banco é de facto uma instituição de todos que serve a todos e por isso acreditamos que qualquer pessoa que quer participar e não é recebida ou aproveitada estamos a desperdiçá-la estamos a desperdiçar o seu tempo a sua boa vontade a sua energia então no nosso dia-a-dia os pequeninos podem fazer coisas muito, muito simples que conseguem fazer e que não são numa parte especial do armazém que não ficam no meio da atividade diária mas depois nas campanhas de recolha de alimentos têm aqui um papel primordial nos supermercados e com a t-shirt à porta do supermercado a convidar-os para ir às compras mas temos também nos nossos armazéns uma campanha que chamamos de Júnior que é no fundo num armazém especial à parte dos crescidos temos uma passadeira que corre mais devagar um bocadinho mais baixa para ser à medida deles em que são só os pequeninos que separam os alimentos que são doados no supermercado depois para completar temos uma zona de jogos de cidadania no fundo para atribuir um significado maior àquele trabalho que é feito mas todas as crianças de todas as idades são bem-vindas a participar isso é muito giro porque pensando num querer educar para uma consciência social é muito giro poder-los trazer para esse trabalho a partir do momento em que também já tenham alguma noção da separação já consigam conversar um bocadinho com as pessoas por exemplo para apelar às compras é muito interessante poder-se fazer isso em família é um convite que fazemos muito que as famílias participem em conjunto e percebemos isto perfeitamente eu também tenho dois filhos pequenos e de facto nós pensávamos é difícil num fim de semana pensar então vou deixar os meus filhos e vou ser voluntária mas na realidade se for um conceito que é uma participação em família ao serviço de outras famílias que não têm tanto tudo isto o nosso tempo ganha um valor que é muito maior do que aquele que tem por si os nossos minutos têm um valor que é muito diferente e se calhar pensamos numa criança pequenina que pode não entender de uma forma mais completa aquilo que está a fazer mas sabe juntar o esparguete com o esparguete ou as bolachas com as bolachas e percebe desde pequenino que o meu tempo e cada pacotinho de bolachas que eu for juntar às outras bolachas para separar vai chegar à mesa de outra criança para quem estas bolachas serão muito bem-vindas falamos em bolachas ou noutro de produto qualquer e vamos sentindo que para eles começa por ser uma festa em que até neste sentido que é muito divertido ajudar é muito divertido fazer parte temos música e não que é alguma coisa que é para os outros ou para os bonzinhos é um convite que nós deixamos a todos acreditamos que ser voluntário é participar é um ato de cidadania e por isso se eu o fizer desde sempre faz parte de mim e daquilo que eu sou Exato e sim aprendem pelo exemplo com a família com quem vai com a mãe com o pai com o tia e também a ter uma maior consciência da importância da partilha acho que isso também é muito importante nas crianças indiscutivelmente conseguem mesmo esses valores indiscutivelmente os valores em que assentou o banco são justamente a dádiva e a partilha e acreditamos que se formos convidando as crianças a partilharem o seu tempo o seu saber a sua vontade a sua alegria deixamos esta semente que ganhamos todos sim sem dúvida se todos participarmos ganhamos todos que bom muito obrigada obrigada também por este convite foi um gosto de estar aqui para nós também espero que corra bem agora a vossa primeira campanha de dezembro vamos apelar a todos os nossos ouvintes para que estejam presentes e que estejam também conscientes e assim já também conhecem um bocadinho dos bastidores do Banco Alimentar por isso torna-se mais fácil para eles também estarem mais alerta para doarem ou para doarem o seu tempo ou para doarem os alimentos quando forem às compras e muito obrigada Feliz Natal muito obrigada por esta oportunidade Feliz Natal obrigada